Foda-se, estou levado de todos os lados, eu nem sei de onde. Opa, merda. Estou down, está aqui outro. Um down está o outro. Mas que lado foi? Vamos finalizar. Eu vou filmar esta merda, o que é que a minha câmera fez ali? O teu boneco mexeu de um lado para o outro, guarda rápido. Mas não viste o gajo de foda-se? Isso mudeu-te, não é gravada. Eu nunca te vi. Está a entrar na casa, está a entrar na casa. Toma! Frigideira na testa, mano. Toma! Matei, vou filmar esta. Não, sou eu! Está aí o maia, o gajo. Não, sou eu! Olha! Olha! Dei-lhe com a katana na testa! Está a fugir, está a fugir. Maninho, maninho! Toma! Chupa 21-21! Mano, mate... É o nome do gajo? Não, não, não. Não, não. Entravemos, mano. Dudu fez um truque agora. Fez um skill. Pois está, vamos ser esperto. Não, não, não. Agora dá mais um bocadinho. Vocês conseguem vir aqui. Na boa. Porque é que a gente vai aí apoiar vocês. Foda-se! Fodi a moto, Dudu. Fodi a moto. Temos que ir. Temos que ir. Temos que ir, Tex. M24 é de trás. Olha, jeep. Está aqui jeep. Está de trás dos gajos aqui de alvar, não é? Estava um gajo no carro. Estava um gajo no carro, mano. Estava, bro. Estava um gajo dentro do carro, mano. No banco de trás. O gajo andava a calha, mano. Quem andava a calha? Entrei no carro e nem vi o gajo. O gajo estava dentro do carro, mano. No banco de trás. Filha da puta, mano. Está aqui. Certificado. Está aqui! Se não moviu ainda, só se fosse surto. Se não moviu ainda, só se fosse surto.